Olá a todos, meu nome é Natal, esse aqui é o Mauro, a minha esquerda. Nós somos co-palestrantes nessa palestra sobre o P4, que é uma linguagem de programação para a área de redes de computadores. Nós vamos apresentar então o P4 como linguagem, os conceitos, arquitetura, como vocês podem utilizar ele, como baixar, como instalar, como criar seu programinha, rodar, como compilar e tudo mais. O P4 pode ser utilizado muito nessa questão relacionada à IoT. Ele é bem novo, ele ainda está na academia, surgiu esse ano, mas a gente já conhece um pouquinho ele e já consegue passar umas coisas legais para vocês. Bom, como eu disse para vocês, o Mauro está aqui à minha esquerda, o GitHub dele está aí, Mauro Moura, o meu também, 25 de dezembro. Então, quem quiser entrar lá, os códigos, todos os códigos que a gente vai apresentar aqui, esses slides estão lá também, e outros trabalhos que a gente tem lá também, então não se preocupe com os slides, a gente tem uns passinhos de compilação aqui, depois é só entrar lá e baixar os slides. Bom, nós dois somos analistas de desenvolvimento de serviços na Algar Telecom. A Algar Telecom é uma operadora de telecomunicações na região do Triângulo Mineiro, nós somos de Uberlândia. Lá na Algar, nós desenvolvemos plataformas real-time, como, por exemplo, a plataforma de pré-pago, plataforma de entrega de SMS, as plataformas de serviço de valor agregado, todas essas plataformas de alta performance, nós desenvolvemos lá, utilizando software livre. Já utilizamos Open Source, desde meados de 2009, até recentemente, temos uma premissa lá na nossa área, no nosso departamento, utilização de software livre. E na Universidade Federal de Uberlândia, eu terminei o mestrado em ciência de computação recentemente, o Mauro está terminando. E lá nós fazemos uma pesquisa, algumas pesquisas em parceria com a Algar Telecom, outras não, pesquisas relacionadas à internet do futuro, a redes definidas por software, nossa área é redes de computadores. E, desse trabalho na Universidade, nós conhecemos tecnologias como OpenFlow, o P4, que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Bom, os tópicos da nossa apresentação. Nós vamos falar, primeiramente, o que é o P4, fazer uma contextualização. Depois, falar de redes definidas por software, para contextualizar onde o P4 está inserido. Posteriormente, vamos falar do OpenFlow, que foi a primeira materialização de redes definidas por software. Vamos apenas revisitar, apenas fazer uma revisão rápida. E, logo depois, já vamos falar do OpenFlow versus P4. Quando surge o termo P4, muita gente acha que é um novo OpenFlow. A gente vai falar exatamente quais as diferenças, até onde vai o OpenFlow e quando entra o P4. Depois, vamos falar do P4 mesmo. O que é a arquitetura, como ele faz a compilação, tudo. Depois, como escrever um programa no P4, como desenvolver utilizando o P4. E, por fim, um hands-on, que é realmente um exemplo, mostrar como você baixa lá, como você instala, compila e tudo mais. Bom, então, o que é o P4? A área de redes de computadores, durante muito tempo, ela ficou algumas décadas, digamos, atrasada nesse quesito de Open Source. Você tem lá Cisco, Juniper, grandes players, tem os seus roteadores e switches de alta performance, e isso, uma caixa fechada, o programador não tem acesso nenhum. E, há algum tempo atrás, na verdade, desde 2007, começou essa história de redes definidas por software, OpenFlow, um switch aberto, começou essa questão do software começar a dominar essa galera. O P4, então, é o quê? É uma linguagem de programação onde você consegue programar o comportamento de um switch. Então, imagina que você tem lá um switch que fale camada 2, por exemplo, ele só encaminha para a coste de um lado para o outro. Ou, você pode, então, programar o seu switch para fazer isso. Ou você pode programar o seu switch para outros protocolos, de camada 2, 3, por exemplo, MPLS, eu quero que o meu switch agora, ele consiga trabalhar com outros protocolos. Essa é a ideia, então, do P4. E aí, a ideia deles lá, como eu disse, ainda é bem acadêmico, mas a ideia já é você conseguir programar switches, roteadores, NICs, Networking Interface Controllers, as plaquinhas de rede, Net FPGAs, RaspBare, você conseguir ser de uso propósito geral no futuro. Essa é a ideia deles. Bom, o P4, o que significa P4? Program Protocol Independent Packed Processors. Realmente, então, essa linguagem de programação onde eu consigo programar o comportamento do meu switch independente do protocolo. Então, eu não sei quais protocolos eu vou ter passando na minha rede. Ok, eu preciso que o meu switch entenda o protocolo IP. Beleza, eu vou lá, porque ele trabalha como um roteador mesmo. Eu vou lá e programo ele para se comportar como IP. Ou eu quero que ele se comporte como outro protocolo. Não tem problema, eu vou lá, na ARP, vou lá e programo ele para se comportar como esse protocolo. ou um protocolo novo que eu inventar. Então, eu vou lá e programo isso também. O P4, ele está sobre a licença da Apache lá. Todo o código. Inclusive, eles já têm um switch lá de teste deles, o BMV2. E também, tudo na licença Apache. Você pode entrar no GitHub, baixar, utilizar, mudar. Ele não tem restrição nem na parte da linguagem de programação, nem na parte dos compiladores. A ideia é 100% open source. Bom, falando um pouco, então, de SDN, só fazendo, para contextualizar onde o P4 está inserido, o SDN, que são as redes definidas por software, Software Defined Networking. A ideia do SDN surgiu, como eu disse, lá em 2007, que era fazer o quê? Que era fazer uma rede onde eu tenho o plano de controle, o plano de dados separados. Ou seja, a rede por onde estão passando os meus dados é uma, e uma rede separada, onde vai passar o controle da rede, outra. Essa é a ideia, então, do SDN. O SDN surgiu lá na academia em 2007, e hoje ele é uma realidade, muitas, principalmente, operadoras nos Estados Unidos, algumas grandes players, como o Google, por exemplo, o B3, que é a rede que interliga os nove data centers do Google, é feito utilizando SDN. Então, isso já é uma realidade bem ampla. Basicamente, essa é a ideia. Eu tenho o meu plano de dados, então, ele só vai encaminhar pacotes de um lado para o outro. Ele não tem que ter lógica de controle nenhuma. Qualquer lógica de controle vai para uma rede separada. Em redes de computadores, internet, isso foi novidade. Na nossa área, a área de telefonia, não. Na área de telefonia, isso aqui sempre existiu. Só que lá na telefonia, a gente chama de plano de sinalização e plano de controle. Então, o SS7, que é a camada de sinalização que a gente usa em telecom, sempre teve sinalização. Lá os dados são a voz do cliente. É quando estabelece o canal de ponta a ponta, e isso está em um plano, e lá no plano de sinalização, você tem toda a sinalização acontecendo, fazendo os controles, fazendo as rotas, fazendo a chamada chegar de um lado para o outro. A primeira, como eu disse, a primeira materialização de SDN, ou seja, a primeira implementação open source de SDN, e a mais famosa, a mais utilizada, foi o OpenFlow. Vou fazer uma breve explicação dele aqui, só para revisitar mesmo. A ideia do OpenFlow é simples. Imagine você chegar, principalmente numa grande operadora de telecom, ou num grande player de internet, e falar o seguinte, estou aqui, imagina igual nós, temos um pé na academia, eu sou um acadêmico, sou um professor, um pesquisador, eu quero testar, então, um novo protocolo aqui. Estou desenvolvendo meus alunos um novo protocolo que resolve determinado problema. Como é que você chega numa operadora, de grande porte, e fala para ela, olha, é o seguinte, eu quero testar aí na sua rede de produção. O cara vai falar, você está louco, isso aí não tem, nunca que eu vou deixar você colocar isso aqui, concorrendo com o meu cliente aqui, banda larga, meu cliente, nunca esquece. Então, a ideia do OpenFlow é simples, o encaminhamento, os switches continuam, então, processando o encaminhamento comum, a parte de produção, continua encaminhando pacotes de um lado para o outro, mas você tem, então, um processamento separado em que o próprio usuário, ou seja, o programador, define o que vai acontecer. Como que eles desenvolveram o OpenFlow na prática? Basicamente, você teria, o OpenFlow é uma tecnologia, onde você tem o switch, OpenFlow e o protocolo OpenFlow. Basicamente, essa caixa quadrada aqui, então, é o switch OpenFlow, quando um pacote chega no switch, ele consulta uma tabela, falando, eu tenho informação para onde eu vou encaminhar esse pacote, para qual porta de saída? Se eu tiver, ok, eu encaminho, vou supor que é desse computador para esse, o switch simplesmente encaminha para aquela porta de saída. Se não tiver, ou seja, o primeiro fluxo de comunicação ali, chegou um pacote, daqui para cá, ou não tem informação sobre esse pacote na Flowtable? Ok, ele manda, então, esse pacote para um controlador externo, que aí a gente fala, então, que o controle vai ser feito todo separado ali. Então, manda esse pacote para o controlador externo, esse controlador é uma aplicação ali, aplicação C, Java, rodando ali, mais, mais, aplicação qualquer rodando. E esse controlador decide, então, qual que vai ser as tratativas para pacotes daquele tipo. Então, imagina o seguinte, todo pacote que vier do IP, de determinado IP de origem, eu quero que seja encaminhado, e para um IP de destino, encaminhe para essa porta, para uma porta qualquer. O controlador vai e coloca isso na Flowtable. Então, todos os próximos pacotes com aqueles IPs, já sabem o caminho que eles vão rodar. Bom, basicamente, o OpenFlow, isso aqui é a versão 1.0 do OpenFlow, você consegue fazer isso com determinados, uma determinada quantidade de campos. Nessa versão aqui, então, você tem os campos aqui. Então, eu pego, faço um parcer desses campos, tudo que vier do IP de origem, sei lá, o 926801, para o IP de destino, o 926802. Eu saio pela porta 3 do switch, por exemplo. Ou eu tenho alguns, portas específicas, a porta TCP, IP, o MAC, tudo que chegar de determinado MAC, eu tenho uma tratativa. Eu quero simular um fire, eu quero fazer um drop de um pacote. Então, tudo que chegar de determinada IP para determinada IP, eu apago, eu descarto o pacote ali mesmo. Essa é a ideia do OpenFlow. O problema do OpenFlow, ele começa quando eu tenho uma quantidade limitada de campos. Então, aqui, por exemplo, tem 12 campos, eu só consigo trabalhar em cima desses 12 campos. Então, é software legal, é uma rede separada, eu faço ali tudo, eu vou colocar na flow table aqui, baseado naqueles campos ali do cabeçalho, mas só naqueles campos. Eu não consigo trabalhar nada além disso. Aí é onde começa a surgir a discussão OpenFlow versus P4. Onde eles começaram a falar, não, nós precisamos melhorar isso. Isso não está legal, essa quantidade limitada de campos é um problema. Se nós pegarmos o histórico do OpenFlow, lá em 2009, então, ele tinha 12 campos e trabalhava basicamente para os protocolos, Ethernet, TCP e IP. Em 2011, eles já aumentaram, colocaram para 15 campos. Esses campos são esses campos que você consegue fazer o match ali para determinar a porta de saída. E aí, 2011, depois aumentou, foi aumentando, aumentando. Atualmente, na última versão do OpenFlow, se não me engano, são 50 campos e limitados a determinados protocolos. Toda vez que você acrescentar um campo ou acrescentar um novo protocolo, isso era um problema para o OpenFlow, isso é complexo de se fazer. Você tem um target lá de um monte de switches, você tem que ir lá no switches, no switches OpenFlow, claro, não switches convencionais, no switches OpenFlow você tem que ir lá e mudar isso aqui, mudar em tudo quanto é canto. Isso começou a ser problemático. Então, é onde veio a ideia do P4. Ou seja, eu tenho uma forma de programar o comportamento do switch, independente dessa quantidade de campos ou nada. Então, aí nós temos a diferença entre o P4 e o OpenFlow. A primeira é no parser. Esse parser, no OpenFlow, ele era fixo ali naqueles campos. IP de origem, IP de destino, etc. No P4, não. Eu posso fazer um parser, eu posso pegar qualquer campo do pacote ali, eu posso determinar quais campos que eu quero. As tabelas de match action, match, realmente, depois que eu faço o parser, qual campo que eu vou pegar para casar e a action, que é a ação que eu vou fazer com aquele pacote. No OpenFlow, isso aqui também é feito em série, já no P4 pode ser em série ou paralelo. O P4, então, ele é uma linguagem de programação, como eu disse. Então, o que começa a se tornar o OpenFlow? O OpenFlow poderia ser um programa criado nessa linguagem. Imagina, eu tenho um switch qualquer. Ok. Então, eu vou e programo o meu switch para se comportar como um switch OpenFlow. Ou, eu vou e programo o meu switch para se comportar como um roteador MPLS e assim por diante. Aí, essa ideia, o OpenFlow é fixe e o P4 por ser uma linguagem de programação em tempo de execução e local versus remoto. O OpenFlow é sempre remoto, ele sempre manda para um controlador externo. O P4, não. Eu posso trabalhar no próprio sistema operacional do switch ou mandar para um controlador externo. A única ressalva é que atualmente no P4 você tem que ter um elemento externo populando as tabelas de match action. O Mauro vai mostrar depois, mas a gente fez isso utilizando no Python. Mas é essa a ideia. Então, de toda forma, não é P4 versus OpenFlow. Isso, esse conceito, ele não está muito, não é muito real. Na verdade, nós falamos P4 e OpenFlow. A ideia é eles trabalhar em conjunto. O OpenFlow ser um programa que eu criei com o P4 ou eu posso criar outros programas qualquer. Bom, agora vamos entrar, apenas revisitar, entender por que da necessidade do P4 para a gente entrar um pouco na parte de explicar mesmo o que é essa linguagem de programação. Bom, o primeiro conceito do P4 é o seguinte, como eu já disse, você vai programar o comportamento do seu suite. Então, a ideia é essa. Primeiro é ser reconfigurável. Então, a ideia, o meu suite não ter sempre o mesmo comportamento, já que é uma linguagem de programação, é tempo de execução, eu posso reconfigurar isso em tempo de execução. Então, aquelas tabelas Match Action, eu posso mexer nelas em tempo real. Independente de protocolo, então, isso aqui está até na sigla do P4, Programming Protocol Independent Packed Processors, que é justamente o quê? Sem independente de protocolo. Então, eu não tenho mais lá no OpenFlow, estou condicionado ao protocolo OpenFlow. O OpenFlow funciona dessa forma, chega um pacote, eu posso mandar para o controlador ou não e tal. O MPLS tem o comportamento de lá, eu adiciono um rótulo, tiro esse rótulo depois, o IP tem o comportamento dele, eu pego, vou lá pelo prefixo, aquela questão do prefixo mais longo, encaminho para cá, encaminho para lá. Aqui não, é qualquer protocolo que eu quiser trabalhar. E Independente de Target, Target Independence. Isso aqui é o seguinte, imagine um programador lá em C, o cara, você é um programador em C, você conhece de memória, porque ali ao longo, você precisa conhecer um pouco, mas muitas vezes você pode ser um programador C sem conhecer nada do comportamento da CPU, ou como que a CPU funciona. Você não precisa conhecer isso em detalhes para ser um programador C, um programador C++, a ideia aqui é essa, você não precisar conhecer mais a fundo como funciona um switch, mas você conseguir programar esse switch, conseguir trabalhar, fazer um programa para rodar dentro dele ali. Bom, a ideia do P4, então, são duas partes, a primeira parte, configurar e a segunda popular, configurar é justamente essa questão, você desenvolve uma maneira que esse switch vai ser configurado ali para trabalhar com determinados protocolos e em tempo de execução você vai ficando populando as tabelas de match action, populando elas, tirando, retirando, colocando, inserindo, retirando alguma coisa, algumas entradas dela. Bom, isso aqui é a arquitetura macro do P4, eu vou explicar ela um pouquinho para vocês, basicamente um pacote que quando entrar no switch, o primeiro passo é passar por um parser, esse parser, então, é que vai pegar quais campos daquele pacote eu estou considerando. Vamos um pouco o meu, vou trabalhar com IP, sei lá, o IP, vou trabalhar com IP, então, vou programar meu switch para que ele se comporte tal como o protocolo IP. Nesse parser aqui, então, eu vou ter que falar para ele, vai chegar um pacote aqui e os primeiros quatro bits desse pacote vão ser a versão, o version lá, conforme a RFC do IP, os próximos outros quatro bits é o IDL e assim por diante. Você vai fazer o parser e vai falar exatamente quais, aquela sequência de bytes que chegou ali, que chegou na porta do switch, qual que realmente, qual que é a sequência e qual campo que é. De posse disso, você joga na tabela de match action, você pode ter várias tabelas, o conjunto de tabelas de entrada de match action e, lembrando sempre, externamente, eu posso estar populando isso aqui em tempo real. A ideia dessas tabelas de match action é justamente isso, chegou aqui, eu quero, vamos supor, quero um comportamento, um protocolo que eu vou e mudo meu IP de origem, por exemplo, beleza, essa tabela de match action, então, você pode fazer essas mudanças e passar para essas outras, para a fila, a fila de encaminhamento e depois passar para as tabelas de match action de saída. Essas tabelas de match action de saída, também eu posso ficar modificando elas e, no final, elas vão ter a action que é falar o seguinte, sai para uma porta do switch qualquer ou apaga esse protocolo, drop esse pacote, algo nesse sentido. Como o P4, ele é totalmente open source, a parte do compilador, esse negócio tudo, o pessoal não tem nenhum, é open source, você baixa lá, você faz o que você quiser, mas o pessoal encoraja, o time deles lá encoraja o seguinte, você nunca fazer um comportamento que essa parte de ficar configurando essas tabelas, fazer parser, essa parte de configurar nunca atrapalhe o encaminhamento, porque o objetivo de um switch é encaminhar pacotes, isso tem que ser rápido, em redes muito grandes como operadoras de telecom, isso tem que ser questão de microsegundos, então, a ideia é essa, nunca programe algo aqui que vai atrapalhar, a configuração vai ultrapassar o encaminhamento. bom, como eu disse para vocês, então, o P4, você vai lá e programa seus pontos P4, ponto P4, ponto P4, seu ponto CPP, seu ponto Java, seu código fonte, isso vai para um compilador, e a ideia deles é depois disso aqui, o programador lá em alto nível não saber mais o comportamento disso, independente do target, e aí a ideia deles, hoje só tem o switch lá, o BMV, mas a ideia deles é, eles estão encorajando o pessoal a desenvolver para qualquer, para o compilador P4 conseguir compilar para FPGA, para CPU, para Raspberry, para diversos tipos de dispositivo, o FPGA, inclusive, o pessoal lá do Christian tem trabalhado nisso, o pessoal de Campinas, aqui do Brasil, bom, e também para grandes, para ser, para grandes tipos de switch, tipo os hardware de load balance, firewall, que essas grandes operadoras utilizam bastante aí. A ideia da compilação do P4 é justamente, eu tenho o programador, programa, e aí você tem duas etapas de compilação. A primeira, ele gera um grafo direcionado, então, nesse grafo direcionado aqui, tem a TDG lá, que é a Table Graph Directed, essa tabela, esse grafo direcionado, essa tabela é apenas o espelho do grafo. Então, qualquer programador que conheça o básico de grafo, consegue programar utilizando o P4, e depois, aí, essa tabela, que espelha esse grafo, passa um target para o switch. Eles têm algumas preocupações lá ainda, como eu disse, ainda algumas questões acadêmicas, que são preocupações, por exemplo, você tem switches hoje, switches com quantidade limitada de tabelas, switches que só tem uma tabela, por exemplo, então, você tem que tomar, eles estão lá, como que eu vou, se eu tenho várias tabelas de entrada, várias tabelas de saídas, tabelas de match action, como que eu transformo isso tudo para um switch que só aceita uma tabela? Alguns switches que não trabalham o paralelismo, alguns switches que, aí você tem a questão da TRAN, da SRAN lá, a questão da limitação de memória de alguns dispositivos, então, isso tudo está lá no dashboard deles. E aqui, como eu disse, atualmente, eles têm um switch lá, e esse switch dele, para fazer, eu tenho um switch, um thrift lá, via RPC, você consegue ficar populando essas tabelas em tempo real. Bom, agora o Mauro vai falar um pouco para vocês, a parte prática, a parte divertida, como escrever um programa realmente no P4, e como é que seria isso na prática, a parte conceitual já está legal. Bom dia, agora eu vou exemplificar para vocês como seria para a gente realmente escrever um programa utilizando o P4. o P4 é uma linguagem baseada em C, então, quem conhece C vai ver que tem algum, por exemplo, um modelo de struts, é bem semelhante, são arquivos com a extensão .p4, e a versão que a gente está falando aqui é a versão que é comumente aceita, se não me engano, a 1.0.2. Se alguém for entrar no site do P4, vai ter que ter um spec no release, que tem uma pré-release, que tem algumas diferenças do que a gente está falando aqui, mas, quando você entra na comunidade, a maioria dos códigos, dos exemplos, dos tutoriais, estão todos baseados nessa versão que a gente está falando. Para escrever um programa em P4, é interessante que a gente segue um padrão, vamos dizer, um workflow, uma estrutura. A primeira é a definição dos cabeçalhos, que é a questão da independência de protocolo. Aqui que a gente vai definir quais os protocolos que o nosso dispositivo, switch, interface vai trabalhar. Depois, o parser, que é o seguinte, pegar esse string de bits que está chegando no nosso device e falar como a gente vai extrair esses protocolos dele e montar aquele grafo, o grafo da pilha de protocolos do nosso dispositivo. Depois, definir as tabelas, que é onde a gente vai realizar os matches para falar como a gente vai tratar. As actions, que são as ações que a gente vai trabalhar em cima daqueles pacotes. E o fluxo de controle, que, vamos dizer, vai amarrar todo o nosso trabalho em cima do pacote que está entrando dentro do dispositivo. Vamos, por partes, a primeira, a definição dos cabeçalhos. Vamos definir como que a gente vai tratar aquele pacote. Vamos dizer que a gente tenha um switch que vai trabalhar com Ethernet. A gente tem 18 bits do endereço de origem, 18 bits do max de destino e 48, desculpa, e mais 16 do Ethertype. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever no nosso programa falando que a gente vai trabalhar com esse protocolo, com esse cabeçalho. No switch, no P4, no caso, para a gente fazer essa declaração, a gente usa uma palavra-chave chamada header type, que é um tipo. Isso indica que a gente está definindo um cabeçalho. Aí, depois, segue o nome do cabeçalho. Nesse caso, a gente deu o nome dele de Ethernet, porque a gente vai trabalhar com o protocolo Ethernet. Em seguida, a gente tem uma estrutura chamada fields, que aí a gente realmente define quais vão ser os campos e a ordem desses campos no cabeçalho. Como eu falei do Ethernet, a gente tem o endereço de origem, e aí, na frente, a gente coloca o tamanho desse campo em bits, que no caso é 48 bits, endereço de destino, e depois o Ethertype, que é o que define qual vai ser o protocolo que está sendo trabalhado nesse frame Ethernet. Ok, aqui a gente já definiu o tipo do cabeçalho que a gente vai trabalhar, qual o protocolo que o P4 vai atender. Mas, para a gente poder usar esse protocolo no P4, a gente precisa instanciar. Essa instanciação é feita com a palavra-chave header. Tipo, header, o modelo Ethernet, e o nome dele, que é Ethernet. Então, aqui, realmente, a gente vai conseguir, a partir do programa, trabalhar com essa instância desse frame Ethernet. Para dar um exemplo mais completo, vamos simular que a gente precisa de um dispositivo que trabalhe com o protocolo IP. Nesse caso, a gente tem o mesmo modelo, header type, IP, e aqui os campos do protocolo IP. A versão com 4 bits, internal header length com 4 bits. A diferença é que, por exemplo, no IP, a gente tem um campo variável, que é o options. Esse options, ele pode variar dependendo das opções que estão colocadas ali no cabeçalho. Aí, a gente define ele com um asterisco. E aqui, a gente fala o tamanho, que no caso, a gente tem o internal header length, que é a quantidade de 32, quantidade de grupos de 4 bytes, que é o tamanho desse cabeçalho, que a gente fala qual é o tamanho total desse pacote. E aqui, o max length, que de acordo com a RFC do IP, são 60 bytes. esses campos aqui todos são em bits, enquanto os campos de length e max length são em bytes. Com essa parte, a gente já definiu quais os protocolos que a gente vai aceitar no nosso dispositivo. Mas, já aproveitando que a gente está falando de cabeçalhos, tem um modelo, um tipo especial no P4, que são os metadados. Metadados são informações que a gente precisa para trabalhar com o pacote, mas não estão contidas no pacote. Por exemplo, porta de entrada, qual a porta que foi definida para a saída, qual o tamanho total do pacote e mais alguns, vamos dizer, registradores que a gente vai precisar quando a gente entrar naquele fluxo de match action. Aqui, no caso, declarando o payload length, que é o tamanho do payload do pacote, o índice do próximo salto, certo? E se a gente for perceber, a mesma declaração, header type, a mesma coisa de cabeçalho, o nome, fields, é igual, o que diferencia o metadados de um cabeçalho? A instanciação. Quando a gente vai instanciar um cabeçalho, em vez de a gente usar a palavra header, a gente usa a palavra metadata. Metadata, o tipo, e depois o nome. Mas você me pergunta, qual a diferença de metadados e cabeçalho? Metadados são sempre considerados válidos. Independente qual valor que tiver nesses metadados, ele sempre vai ser válido. enquanto cabeçalho, não. Cabeçalho pode ser considerado inválido e ele pode gerar exceções. Cabeçalho, quando você chega na fase de match action, você pode verificar se aquele cabeçalho foi válido ou não, enquanto metadados são sempre considerados válidos. E o Pfor, ele acredita que para o switch ser Pfor Compliance, ele tem que fornecer uma série de metadados que são considerados padrões. Alguns deles, por exemplo, como a porta de entrada, que é a porta onde isso entrou dentro do switch, o tamanho do pacote, o tamanho do pacote que entrou no switch, egress specification, que é a especificação de saída. É nesse parâmetro que a gente trabalha quando a gente quer mudar a porta de saída do switch. Quando chega um pacote, a gente define, esse pacote tem que sair pela porta 3, pela porta 5, através desse parâmetro. Essa egress port, que é semelhante a egress specification, esse aqui é read only. Quer dizer, quando ele chegar no pipeline de saída do switch, esse parâmetro já vai estar populado, mas a gente ainda pode, por exemplo, dropar o switch na parte de saída dele, no egress pipeline. E mais alguns que estão definidos na linguagem, na especificação do P4. Aí tem uma lista lá, a gente vai passar o link onde você consegue ver todos esses tipos que são padrões. Ok, a gente já pegou, já extraiu o cabeçalho, o que a gente tem que fazer agora? Identificar esses cabeçalhos naquele string de bits que está chegando no dispositivo. Quer dizer, a gente vai pegar aquela quantidade de bits e vai falar qual cabeçalho que está e onde estão isso. A gente vai pegar, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha um switch que seja Ethernet. Certo? Para a gente trabalhar nesse switch, o pacote entrou, a gente vai pegar a string de bits, vai extrair o cabeçalho da internet, para depois a gente fazer os match actions. Ver se a gente vai encaminhar esse pacote, se a gente vai dropar, para que porta que a gente vai mandar. Tudo isso, isso que vai gerar aquele grafo direcionado que vai identificar a posição dos protocolos naquele pacote que entrou no switch. Isso aqui é um grafo simples, porque o nosso switch só trata Ethernet. Então, ele só vai pegar o pacote Ethernet, extrair o cabeçalho e passar para frente. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos dizer que a gente tem um switch que já trabalha com IP, ele trabalha também com VLANs. Então, o que acontece? Ele vai ter que extrair o Ethernet, depois ele vai ver se isso é um VLAN, se isso é um IPv4, se isso é um IPv6. Se for VLAN, ele vai extrair o cabeçalho VLAN e depois vai ver se é IPv4, é IPv6, e assim por diante. Então, quer dizer, quanto mais protocolos a gente for tratar no switch, maior vai ficar esse parser. E como a gente faz isso no IPv4? Como a gente explica para ele qual vai ser os protocolos e como esses protocolos estão organizados dentro do pacote? É uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados chamada parser. O nome dela é parser. O start, entendam fazer uma semelhança como se fosse o main. Vai ser o primeiro parser ali, vai ser o primeiro parser que ele vai pegar e vai começar a extrair dados desses cabeçalhos. O parser, uma das coisas que a gente pode especificar nele é o return. O return, por exemplo, nesse caso, a gente retorna outro parser. A gente está falando, quando eu entrar nesse parser, me retorne outro parser. Ok. Nesse parser, vamos dizer que a gente vai fazer o parser do Ethernet, que a gente quer extrair o cabeçalho Ethernet daquele fluxo de bits que entraram. Aí, dentro desse parser Ethernet, tem uma estrutura nova que é o extract. O extract, ele recebe como parâmetro a instância, aquela instância que a gente declarou lá no começo do modelo header, é esse Ethernet aqui. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar e vai extrair o cabeçalho Ethernet. A partir daqui, a gente já consegue fazer operações com os bits que foram declarados naquele cabeçalho Ethernet. E esse return aqui é diferente. Ele retorna, em vez de ser outro parser, ele já retorna uma função de controle. Quer dizer, a partir desse ponto, a gente já vai começar e poder fazer ações de match e action nesse pacote. Quer dizer, a partir daqui, a gente está no Ingress Pipeline, que é na entrada do dispositivo. Só para isso, se alguém percebeu, os parsers e as funções de controle ocupam o mesmo namespace. Quer dizer, tem que ter nome diferente, elas ocupam o mesmo espaço de nomes. Para complementar aquele exemplo que a gente deu daquele grafo mais complexo, vamos imaginar que nosso switch foi crescendo e a gente agora trata VLANs, trata IPv4, IPv6. Aqui é um exemplo de um parser que ele usa a função select. O que esse select faz? Ele funciona semelhante a um switch. Ele vai receber como parâmetro um campo que foi extraído dessa instância. Aqui, no caso, a gente está extraindo o EtherType. Esse latest fala o seguinte, eu quero da última instância que você extraiu desse pacote o EtherType dele. Por quê? Pode ser que tenham várias instâncias de cabeçalho EtherType que a gente já tem extraído desse pacote. Aqui eu estou especificando que foi o último, que no caso vai ser o desse. E eu estou falando, se o hexadecimal for esse, é porque é uma VLAN. Então, vá para o parcer de VLAN, que no caso é esse aqui. Se for esse, vá para o parcer de PV4. Se não for nenhum, vá para a função de controle. Então, aqui eu estou montando o meu grafo direcionado que vai especificar como estão os cabeçalhos dentro do pacote que chegou no switch. E aqui, no caso, da VLAN também. Seleciona o EtherType, vê se foi PV4, faça isso. Se foi PV4, vá para o parcer de PV4 e PV6, se não for nenhum, vá para as ações de controle. Ok, a gente já sabe como, a gente já pegou aquele fluxo de bits e já transformou ele em cabeçalhos, em estruturas, em instâncias de cabeçalhos. O que a gente vai agora? A gente vai fazer os match actions, que é realmente a gente vai tomar decisões em relação àqueles pacotes que chegaram no dispositivo. E como a gente faz isso? Primeiro, através das actions. Actions são funções. São declarados com o nome action e depois com o nome da função. No caso, essa forward. Ela recebe como parâmetro uma porta. Vamos dizer que essa porta é a porta de destino que a gente quer encaminhar esse pacote. Vai ser a porta do switch. Essas actions que a gente declara podem ser chamadas de actions compostas. Por quê? Toda action composta é composta de actions primitivas, que são actions que já estão na especificação do Pfor. Um exemplo de uma action primitiva, modify field. O que essa action vai fazer? Vai pegar, quando eu falei daquela standard de metadata, isso aqui é um metadata já fornecido pelo Pfor, egress specification, que é a especificação de saída. O que ele vai pegar? Vai substituir a porta do pacote por essa porta. Então, quer dizer, se essa especificação estava a sair pela porta 5 e esse parâmetro chegou com o valor 3, na hora que essa action for aplicada, ela vai mudar a porta de destino desse pacote. Aí, o Pfor oferece uma série de actions primitivas. Um exemplo de uma action composta mais complexa seria essa aqui, Route IPv4, que ela recebe um MAC de destino, um MAC de origem e um VLAN ID. E ela modifica uma série de parâmetros dentro do pacote. Pega o endereço de origem e a Ethernet, modifica o endereço de destino e modifica pelo endereço recebido por um parâmetro, modifica o source Ethernet pelo parâmetro, modifica o VLAN ID e aqui uma função nova, que é Add to Field, que ele vai fazer o quê? Vai decrementar o TTL do pacote. Realmente, ele vai pegar e é o procedimento normal, o FC do protocolo IP. Vai chegar aqui e vai decrementar o TTL. Aí, o Pfor oferece várias ações primitivas que a gente já pode trabalhar nesse pacote, que a gente pode encadear todas elas aqui. Uma delas, Add Header, o que seria isso? Encapsulamento. Você vai pegar um pacote e vai adicionar outro cabeçalho e vai mandar isso para frente. Outra, Drop. Pegar e jogar esse pacote fora. Esse Drop, ele tem, vamos dizer, que ele é sobrecarregado. Se ele for executado no Ingress Pipeline, ele só vai pegar aquela Ingress Specification e mudar ele e falar que é para ser dropado. mas pode ser que futuramente, se você faça uma action, que você recupera aquele pacote. Agora, se você fizer isso aqui no Ingress Pipeline, ele já vai pegar e já vai dropar o pacote, porque a porta já está especificada. Então, isso aqui, dependendo de onde você usa essa função, pode ser que ele não realmente drope esse pacote. Remove Header, Decapsulamento. Quer dizer, eu vou pegar, vou tirar um cabeçalho e vou mandar esse pacote para frente. Modify Field, que a gente já viu, que é modificar um campo do cabeçalho. E mais uma série de outras primitivas que estão definidas na especificação do Before. Ok. Agora, um detalhe que, ele fala dessas ações primitivas, mas ele declara na especificação que o suporte delas depende do Target. que são padrões para se ter um padrão, mas pode ser que, por exemplo, algum dispositivo tenha algumas primitivas a mais que outros dispositivos. Isso aí fica a questão do Target. Mas ele recomenda que quanto mais específico seja o seu programa, menos, vamos dizer, flexibilidade você vai ter para colocar em outros dispositivos. Agora, o seguinte, como que a gente vai executar essa action? Que hora? Como que a gente vai passar aqueles parâmetros? A gente vai fazer isso através de tabelas. essas tabelas vão ser o que vai definir como que a gente vai fazer o match daquele pacote para executar aquela ação. Um exemplo de tabela, vamos olhar essa aqui. Ela tem IP de origem, IP de destino, uma action e data. Data, no caso, estão todas em branco, quer dizer, não precisa de dados. Mas o que acontece? Imagina que bater um pacote com IP com IP de origem de final 1 e IP de destino de final 3. A ação que ele vai tomar vai ser encaminhar esse pacote. Quer dizer, isso está liberado, esse pacote pode passar. Chegou um de final 2 e outro com origem 2 e final 3. Encaminho. Mas toda vez que eu ver um pacote de origem 2 e final 4 e destino 4, eu vou querer dropar esse pacote. Quer dizer, não pode ter comunicação desse IP de origem para esse IP de destino. Quer dizer, isso aqui é uma tabela que está indicando todo pacote vai passar por essa tabela e vai ter uma ação. Agora, vamos passar para outro caso de uma tabela. Uma que eu quero fazer o relacionamento de MAC para a porta do switch, que é um comportamento de switch da camada 2. Eu tenho aqui o destino, o MAC de destino e a ação que eu quero fazer, eu quero encaminhar. Só que nesse detalhe eu tenho que passar a encaminhar para onde? E aqui eu tenho o data falando que a porta é 3. Aqui eu tenho outro MAC falando em caminhar e falando que a porta é 5. Aí, a gente viu, por exemplo, naquela action que a gente falou do forward, aquele parâmetro da porta seria passado por aqui, através desse port igual a 5. Então, quer dizer, ele vai executar essa action e vai passar esse parâmetro. No p4, como que a gente faz para definir essas tabelas? É uma estrutura de dados com o nome table. Table, espaço, o nome da tabela. Nesse caso, port vilano. Aí, a gente vai declarar primeiro os campos que a gente quer fazer match. Que, no caso, são declarados com a palavra-chave com a estrutura reads. Aqui, no caso, a gente está pegando IP de origem PV4, a gente está falando que a gente vai bater exatamente, tem que bater igual. O p4 oferece muitas maneiras de você fazer esse match. Não tem só exec, tem lowest prefix match, tem range, tem markers, tem diversos tipos de maneiras que você pode usar para fazer esse match. Não precisa ser exato. E aqui, o IP de destino. Isso aqui vão virar duas colunas naquela tabela na hora da gente fazer o tratamento do pacote. Depois, a action, que vão ser as actions que vão ser disponibilizadas na tabela. No caso, a de encaminhar e a de drop. Aí, todo o dispositivo que for inserir e for retirar alguma coisa daquela tabela, ele vai ter que trabalhar com essas duas actions aqui. E, interessante, o size, aquela questão quando a gente for compilar esse programa, o que a gente tem que garantir que o dispositivo vai ter suporte a essa tabela? Então, a gente especifica um size. Por quê? Imagina que a gente cria milhares de tabelas. Será que o dispositivo que a gente vai compilar vai ter suporte a esse tanto de tabelas? Será que não corre o risco de introdução quando a gente for executar esse programa, ele parar de funcionar por causa que ele não tem suporte a essas tabelas? Então, aqui a gente especifica um size. Quer dizer, o tamanho que a gente espera que essa tabela suporte para o nosso programa poder funcionar. Ele tem também min size e max size. Aqui, é como se a gente especificasse os dois do mesmo tamanho. Interessante é que o Pfor não se preocupa na maneira que você vai popular essas tabelas. Ele define só a estrutura. No caso do software suite deles, que é o BMV, eles geram API Trift. Através dessa API Trift, você vai lá e via RPC você popula. O default dessa tabela também é feito através da API, aí você trabalha com ela, mas isso fica dependente do target que você está usando. Ok, a gente já fez, já tem as ações, já tem os protocolos e o próximo passo é organizar isso aí tudo. que ordem que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer? Aí é a questão do control flow, que é o fluxo de controle, que é o pipeline de encaminhamento do switch. Um exemplo simples aqui é a palavra-chave control e no caso o pipeline ingress, que é o de entrada do switch. O apply, o que ele fala? Para aplicar uma tabela. Aí no caso, a primeira tabela que eu vou aplicar é o ether type. Ele vai lá naquela tabela, vai fazer os match actions, vai modificar, vai fazer o que tiver que fazer com o pacote e depois vai passar para a próxima. Identify port. E assim por diante. Ele vai trabalhando todas as tabelas que estão definidas aqui com o apply. Quer dizer, aqui a gente define a ordem e o que vai ser modificado no pacote. Outro exemplo que a gente pode fazer é aqui. A palavra-chave hit. Ele vai pegar, vai aplicar a tabela e se essa tabela teve um hit, quer dizer, teve algum campo daquela tabela que correspondeu a algum pacote, ele executou uma action, ele aplica outra tabela. Aí ele vai para a tabela de drop. Quer dizer, se aplicou, faz outra coisa. E tem outras maneiras também. Por exemplo, aqui, essa routing table, o que acontece? Ela vê qual action que foi usada na tabela. Se essa action for usada, faça isso. Se essa é IPv6, faça isso. Se não for nenhuma das duas, aplique a default. E aqui você usa if, else, esse tipo de coisa. Então, você tem muita flexibilidade na hora de trabalhar com o pacote. E você tem também a configuração que você tem o fluxo de controle de saída, que é aí depois onde você definiu a porta, mas ainda você pode fazer algumas modificações ou então dropar o pacote. Com isso, você pega desde o fluxo de entrada do pacote e da definição dos cabeçalhos até como organizar isso e como vai ser a interação com isso. Então, você tem totalmente o controle do dispositivo de rede que você está trabalhando. E agora, como que você faz para funcionar, para executar esse programa? Qual que é o procedimento? Vamos botar a mão na maça. A instalação do Pfor. É só fazer um clone do repositório do Pfor, lá, Pfor Factory, no repositório Pfor Leng. Entrou lá dentro, instalou as dependências e gerou o... Configurou a máquina. Esse procedimento está lá, Ubuntu 14. Você consegue rodar isso no CentOS, Fedora, mas vai dar um pouquinho de trabalho porque a gente não tem os scripts configurados, mas tem como. Mas esse padrão aqui é para o Ubuntu 14.04. Mas trabalhar com a VM, esse tipo de coisa, você consegue fazer. E como que é o texto? Eu pego o teste padrão aqui, tem um script lá, um scriptzinho bem simples, em Bash, que ele vai criar uma série de interfaces virtuais, que através, para você, quando você subir o switch, ele vai ficar atrelado a essas interfaces virtuais. depois, você compila, dentro dessa pasta targets, tem uma dezena de exemplos, L2 switch, enviar, enviar, envio de mensagens para controlador, contadores, medidores, tem uma dezena de exemplos. Entrou no exemplo MakeBM, ele vai compilar o software do switch do P4, certo? Com aquele programa que você escreveu. Depois, ponto barra behavioral model, que esse é o software switch do P4. Ele vai subir, vai subir uma interface twist, que através dessa interface twist, você consegue interagir com o switch. Os exemplos deles, a maioria estão em Python. Então, rodando eles com o Python, ele vai mandar pacote, configurar a tabela, configurar a rota defuze, switch, aí você vai conseguir ver o funcionamento certinho do programa. A gente também, no nosso repositório, a gente colocou um exemplo ao HelloSuite, que é um exemplo bem simples, que a gente colocou só para uma tabela, só fazendo parte do Ethernet, ele já está lá no nosso repositório, a gente só não colocou o readme dele, acabando a apresentação aqui, a gente vai colocar lá para ter as instruções certinhas de como você executa. E é isso, programação com o P4. Aqui a gente tentou mostrar bem básico, para só dar uma ideia do que é, e para estimular vocês a tentar já fazer seus experimentos e programar os dispositivos. Aqui tem alguns links que a gente acha interessantes. Primeiro, o site do P4, p4.org, que é o pessoal de Stanford lá, tudo, o Steve McKinnon, tudo, que tem informações da especificação, os próximos passos, o blog, esse tipo de coisa. O repositório no GitHub, o repositório onde a gente fez o nosso exemplo, do HelloSuite, e aqui o repositório do nosso grupo de pesquisa lá na UFO, onde a gente tem alguns projetos relacionados à internet do futuro, OpenFlow, novas arquiteturas e esses de comunicação e esse tipo de coisa. Eu agradeço a paciência de todo mundo que ficou para assistir a palestra e abro agora para perguntas. Obrigado. A questão aqui é que, pelo que eu entendi a sua pergunta, você fala que os controladores já fazem isso. A questão aqui é você realmente programar o switch. Aqui, você poderia ter um controlador, um controlador que interaja com as tabelas do p4. A vantagem é o seguinte, que você vai poder configurar todo o seu cabeçalho e a maneira que você faz o parse. Por exemplo, vamos dizer que você, a gente tem alguns grupos de pesquisa, por exemplo, que não usam IP. Não usam nada de IP. Tem um protocolo dele, tem os campos de cabeçalho dele com o significado e a representação dele. Com o p4, você pode ir lá e configurar o seu switch para entender esses campos. Realmente, você vai trabalhar com os campos que você define. Se você está fazendo um projeto experimental que você criou um Ethertype, e esse Ethertype vai falar uns campos totalmente diferentes, que ninguém conhece. Você tem lá, você não precisa ter um controlador, às vezes você tem um script lá para fazer teste. Ou você desenvolve a aplicação que você coloca lá no Open Daylight que entende o seu protocolo. Quer dizer, o switch vai entender realmente o seu protocolo. Essa é a diferença. Na verdade, o p4, ele não substitui o controlador. Ele vai interagir com algum controlador que vai pegar e vai popular essas tabelas que foram criadas nele. A vantagem é a flexibilidade que você tem para configurar essas tabelas que estão lá dentro. As tabelas do OpenFlow, elas são fixas. Então, você tem lá match action e basicamente é isso. No p4, você pode definir essas tabelas. Então, você define a tabela da forma que você quiser. É uma tabela de match action, mas o header dessa tabela é variável. Então, vamos supor que você quer fazer um switch que quer simular, sei lá, um firewall, por exemplo. Então, você vai lá e você consegue criar uma tabela que você armazena quais entradas, quais IPs ou qual rende de IPs você vai conseguir, vai conseguir, vai aceitar passar para ali. E diferente disso, você faz um drop. Já no OpenFlow, isso é fixo. Você apenas match action. Você tem os campos fixos e as ações para onde que isso vai. Eu acho que não dá tempo de mais um. Então, encerrou o tempo. Quem quiser, pode procurar a gente aqui no final da palestra que a gente conversa, beleza?